Estamos em abril e toda a espera da última década finalmente tá pra acabar. Vem aí, Vingadores Guerra Infinita e ano que vem, Vingadores 4. Vai, Tetanus, contra os Vingadores, sim! E tudo isso centrado na busca do Titã Louco pelas joias do infinito. Hoje o Vale 1 Play vai mergulhar no que são essas joias que juntas detêm o poder absoluto do universo. Vamos começar refrescando sua memória. Lá no primeiro Guardiões da Galáxia, o colecionador deu a explicação que se tornou a oficial do universo cinematográfico da Marvel. Antes mesmo da criação do universo, as entidades cósmicas que são morte, entropia, infinito e eternidade dividiram as seis singularidades existentes em joias do infinito. Espaço, mente, alma, realidade, tempo e poder. Ou seja, cada uma delas representa um aspecto diferente do universo e só podem ser manipuladas por seres imensamente poderosos. Então pra que elas consigam ser transportadas sem transformar você em poeira cósmica, elas ficam armazenadas em recipientes diferentes, que é como vemos inicialmente nos filmes da Marvel. A Joia do Espaço aparece em Capitão América, o primeiro Vingador, como o Tesseract. Permite ao portador existir em qualquer lugar do espaço. Atualmente ela se encontra nas mãos de Loki, que tirou ela de Asgard antes que tudo ali fosse destruído. E pelo que vemos na cena pós-créditos de Thor Ragnarok, a nave asgardiana foi interceptada por uma nave imensamente maior, que se não for de Thanos, é de um dos seus aliados da Ordem Negra. Sinistro, né? A Joia da Mente, que segue na testa do Visão desde Vingadores, Era de Ultron, permite ao portador aumento infinito da capacidade mental e o acesso a pensamentos de outros seres. E antes de dar vida ao Visão, ela esteve no Cetro de Loki, você lembra? A Joia da Realidade, mostrada em Thor, o mundo sombrio, na forma do éter, permite ao portador realizar qualquer desejo e vontade, mesmo que entre em contradições com as leis da física. A última vez que a vimos, ela estava ali segura no museu do colecionador, mas o negócio ali é bem caótico e pode não estar mais lá. A Joia do Tempo foi mostrada pela primeira vez em Doutor Estranho, e fica dentro do Doutor de Agamotto, e permite ao portador total domínio do tempo, passado, presente e futuro. E com o treinamento certo, como vimos no filme com Benedict Cumberbatch, ela pode ser usada como uma arma poderosa de aprisionamento. Ou seja, Stephen Strange, Thanos, que é algo que você tem, espera. Não é seu coraçãozinho não, hein. A Joia do Poder foi apresentada em Guardiões da Galáxia como Orb. Ela contém o acesso a todo o poder e energia que existe ou pode vir a existir. Ela também é conhecida como a Joia que Impulsiona a Força de Todas as Outras. E no trailer de Vingadores Guerra Infinita, é a primeira a aparecer na manopla de Thanos. O que dá a entender que alguma treta pesada já aconteceu em Zandar, onde ela estava sob o domínio da tropa nova. Acho que a gente não vai mais ver esse planeta aí não, cara. A Joia da Alma foi a única que ainda não deu as caras no cinema, e sua trama certamente será revelada no próximo filme dos Vingadores. Eu tenho pra mim que ela pode sim estar em Wakanda, no centro daquele meteoro de vibrando que caiu no país. Isso explicaria toda a espiritualidade abordada em Pantera Negra, uma vez que seus poderes são controles sobre a vida e a morte, projeção astral e imortalidade do espírito. Ou é isso, ou ela tá nas mãos do Keanu Reeves mesmo, porque... Só assim. Já já a gente descobre quando Vingadores Guerra Infinita chegar aos cinemas. Você tá ansioso? Deixa aqui nos comentários onde você acha que a gente vai encontrar a Joia da Alma. Aproveita pra conferir o especial Marvel no Telecine Play e fazer o esquenta pro filme mais esperado do ano. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal do Downplay e clica no sininho pra não perder nenhuma atualização aqui do canal, beleza? A gente se vê no próximo vídeo e valeu!